Olá! O vídeo de hoje vai te ajudar a passar pelo inverno com as suas suculentas ainda mais lindas. Eu sou Tatiana Oliveira e você está no canal Verde Vida. Nós aprendemos que os cactos e as suculentas são de regiões desérticas. Então, qual o benefício que o inverno pode trazer para elas? Realmente, a maioria dos cactos e das suculentas adoram o sol. Eles são de regiões muito quentes. Agora, o que poucas pessoas sabem é que nessas regiões a temperatura chega a cair a menos 20 graus abaixo de zero durante a noite. Essa variação de temperatura é um dos gatilhos que deixa a tua suculenta estressada. E esse estresse faz com que ela libere um pigmento chamado antocianina, que serve para protegê-la do frio ou dos raios ultravioletas. E um detalhe importante, isso acontece mesmo que ela esteja em dormência. E por falar em dormência, eu vou te contar nesse vídeo todos os cuidados que você deve ter com elas. Mas, antes, deixa o seu like se você está gostando desse vídeo e compartilha com algum amigo ou alguma amiga que tenha suculentas. Eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai ser bem útil para eles. A dormência é um período em que o metabolismo das plantas, de algumas plantas, diminui muito. Isso porque, quando elas vão passar por um período desfavorável, elas poupam a energia para conseguir ficar saudáveis. Normalmente, falam que as plantas entram em dormência, principalmente os cactos e as suculentas, no inverno. Mas não é bem assim. Sim, mais importante que as estações do ano é o clima, a temperatura, a incidência do sol. Isso porque as estações, hoje em dia, não são mais tão bem definidas como eram antigamente. Antigamente, que eu digo, não muitos anos atrás. Eu me lembro que, quando eu era criança, eu estudava de manhã e, por volta das seis, seis e quinze da manhã, quando eu estava indo para a escola, a gente falava e saía aquela fumaça, né? Então, você sentia muito frio. Nem todo mundo tinha ar-condicionado. Hoje em dia, nós estamos em pleno inverno e tem dias que a gente tem que ligar o ar-condicionado. Porque está muito calor, muito seco o tempo. Então, as estações não são mais tão bem definidas. Elas têm cada uma as suas características ainda. Os dias são mais curtos. O sol, às vezes, está um pouco mais fraco. Mas, em geral, não é mais tão bem definida. Isso, um exemplo disso, é as onze horas. Que, justamente, tem esse nome de onze horas, porque o período mais quente do dia era por volta da hora do almoço. E hoje, no verão, quando, às vezes, eu abro a porta para minha filha ir para o colégio, sete, oito horas da manhã, tem um monte de flor de onze horas aberta. Entendeu? Então, a gente não pode mais tentar definir os cuidados através das estações do ano. E, sim, de pontuar como está o clima na tua região. Um exemplo disso é o inverno aqui no Brasil e o inverno, por exemplo, na Europa. É extremamente diferente. E a gente não precisa nem ir muito longe. Aqui dentro do país mesmo. Você veja bem, o inverno no Nordeste, o inverno no Sul ou no Sudeste. Então, a gente tem, dentro do nosso país, vários climas diferentes numa mesma estação do ano. Então, não dá para você pegar um vídeo ou pegar uma informação sem você filtrar bem como que é a sua região. Senão, você vai aplicar determinados cuidados que não são necessários ou alguns cuidados que, às vezes, podem até prejudicar a tua planta em vez de ajudar. O que eu quero dizer com isso é que as plantas se adaptam fisiologicamente a diversos climas e ambientes diferentes. Por isso, você não precisa se preocupar se o teu cultivo for em local aberto. Com os devidos cuidados, você não vai precisar enlouquecer neste inverno. E para me certificar do que eu falo para vocês, eu fiz lá atrás, quando eu ainda estava na faculdade, em 98, muitas pesquisas para saber se realmente eu deveria colocar as minhas plantas no tempo. Porque eu não ia colocar, assim, arriscar elas sem ter certeza. Vai que eu perco alguma. Então, eu lia muitos livros e eu falo livros porque, hoje em dia, a gente tem a internet. A gente tem vários canais aqui no YouTube que ajudam você a cuidar das suas plantas. Agora, naquela época, eram livros e a maioria dos livros de botânica eram em francês. Ainda tinha esse detalhe. Então, por isso é que eu digo, se você gosta de plantas, se você quer cultivar, tem que ter muito amor envolvido. É o principal. E é por isso que eu posso falar hoje, com certeza, através da experiência que eu tenho com as minhas plantas, que ficam todas no tempo, que os cactos e as suculentas, eles são conhecidos como cultivadores oportunistas. O que isso quer dizer? É que se eles sentem que está um clima, que tem condições favoráveis, eles ficam em atividade, eles se desenvolvem, eles florescem, eles crescem. E quando eles acham que não tem condições favoráveis, que o clima não está bom, ou que está esfriando, isso para cada gênero, cada espécie, tá? Uma é diferente da outra. A gente não pode pegar e colocar todas as suculentas e cactos no mesmo balaio e cuidar de todas iguais. Não, porque cada gênero, cada espécie, elas têm as suas peculiaridades, tá? Então, vamos ter as suculentas que no inverno vão estar em atividade, que vão estar produtivas, porque vai estar favorável para elas, e vamos ter as suculentas que vão estar em produtividade no inverno. No pulo do gato de hoje, eu vou te listar alguns cuidados que você precisa ter para as suas suculentas que estão em dormência. E aproveita, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque ele vai te avisar assim que um novo vídeo subir, porque o nosso próximo vídeo, para você que cultiva flor de maio, vai ser muito importante. O vídeo vai ser sobre quais os cuidados que você deve ter com a flor de maio após a floração, para que no próximo ano ela te dê lindas flores. E por que algumas plantas, então, ficam tão bonitas no inverno? A natureza de Deus é perfeita, e as plantas precisam passar por todas as estações do ano. Elas precisam da chuva, elas precisam do frio, do sol, elas precisam passar por essas estações. E é por isso que se você tiver a oportunidade, se você tiver um espacinho do lado de fora da sua casa, eu indico para que você cultive, comece a cultivar um vazinho ou dois do lado de fora, e faz uma comparação com as plantas que você tem dentro de casa. Você vai ver que as que ficam do lado de fora, elas ficam muito mais viciosas. E vamos aos cuidados de inverno, para quem mora numa região que tem um inverno típico, que é sol durante o dia, tempo seco, começa a esfriar à noite, tá bom? O cuidado principal nessa época do ano são as regas. Observe bem as regas, porque elas têm que diminuir não só na quantidade de vezes que você vai regar, como no volume da água também, tá? Porque a gente não pode esquecer que se sua planta vai ficar exposta ao tempo, vai ter o ovário da noite, e isso já vai molhar as plantas. A gente não pode esquecer que dias que estiver chovendo, você não precisa regar, tá? E outra coisa, as plantas adoram a água da chuva, tá? Ela tem vários nutrientes que realmente as plantas gostam muito. E outra coisa importante, é no período do inverno, regar sempre na parte da manhã, porque é uma parte que a temperatura não está tão fria, e ela pode ser que esteja sol na tua região até, então ela não vai ficar com as raízes tão frias assim. O inverno é uma época que eu costumo chamar de observação e reparo, tá? Então o que isso quer dizer? Observe as suas plantas, logo no começo do inverno, no final do outono, observa, vê se tem alguma planta com a raiz exposta, se tiver, cobre a raiz com substrato, tá? Para que essa raiz não fique fria. Se você tem aquela plantinha em casa, que faz muito tempo que você não troca o substrato, agora é o momento de você trocar, porque ela vai precisar dos nutrientes dessa terra para poder se fortalecer e passar pelo período do inverno, estando ela em dormência ou não, tá? Então observe e repare. Não esqueça também de fazer a limpeza nos vasos. É muito importante, principalmente nesse período, você retirar aquelas folhas secas, observar se tem algum bichinho indesejável. Essas folhinhas secas, eles gostam muito de fazer, de ficar escondidinhos nelas, tá? Então observa, se tiver, você já tira, afasta das que estão saudáveis, tá? Até você conseguir cuidar dela e realmente ela já está sem bichinho nenhum, para que não piore a situação nesse período de inverno. Agora, se você tem uma planta que já tem os devidos cuidados durante o ano todo, que ela está sadia, que ela está bem, você não precisa esquentar a cabeça com ela. Faz só uma limpezinha se precisar e não precisa nem adubar. Agora, para lugares como o sul do país, que cai muita geada, como aconteceu há pouco tempo, e que é necessário você ter um cuidado maior com as plantas, além de todos esses que eu já falei, é preciso que você tenha um plástico para cobrir as suas plantas, tá? Tem algumas pessoas que indicam tecido, eu não indico porque o tecido molha, então as suas plantas vão ficar úmidas do mesmo jeito, tá? Então é mais indicado você cobrir com plástico e um detalhe muito importante, não adianta você cobrir com plástico, colocando o plástico em cima das plantas, tá? É preciso que tenha alguma madeira, algum suporte, alguma coisa que você pose o plástico nela e ele não fique em contato com as plantas, tá? Porque o plástico estando no contato com a planta e estando a geada em cima, o plástico vai ficar gelado e vai passar essa friagem toda para as plantas. As suculentas, como elas têm muita água dentro, o que acontece é que essa água fica gelada. Em países mais frios, que chega a ficar menos 30 graus, é, tem lugares que fica menos 30 graus e tem suculentas que sobrevivem. Já, já eu vou te contar sobre isso. Nesses lugares, o que acontece? A água que tem dentro da suculenta, ela chega a ficar, a virar gelo mesmo, como se você pegasse uma folhinha da suculenta e colocasse no congelador. E aí você vai observar que aquelas suculentas que não resistem ao frio, elas racham, simplesmente ela racha todinha. E aí, quando descongela, elas derretem, tá? Então, tem que ter esse cuidado de cobrir com o plástico. Logo assim, quando começar a entardecer, você já cobre. Para não precisar ficar aquela correria de sair para cobrir planta à noite, essas coisas. Então, você já cobre e você vai passar a sua noite tranquila. No dia seguinte, é só tirar o plástico e deixar elas tomarem sol e ficar bem arejadas, principalmente para não dar fungo. E agora, o momento mais esperado dos vídeos, o pulo do gato. Você sabia que tem suculentas, que nem eu falei, que resistem a menos 30 graus de temperatura? Pode ficar até camadas de 10 centímetros de neve em cima delas. E não acontece nada. Elas ficam coloridas e bonitas. Eu vou te mostrar quais são. Isso acontece porque nós podemos dividir as suculentas e os cactos em dois grandes grupos. Que são as produtivas de inverno e as produtivas de verão. Outro ponto importante é que todas elas mudam de cor. A mudança de cor não é uma indicação de que a sua planta está em dormência ou em atividade. Pelo estresse climático, todas elas podem mudar de cor. E um presente muito lindo que os cédons nos dão no inverno são as flores. A maioria dos cédons, eles dão flores agora no período do inverno, porque eles estão em atividade. Isso mesmo. O cédon é uma das suculentas que não entram em dormência do inverno. A haste floral também não quer dizer que a sua planta está em atividade. Uma equeveria, por exemplo, que normalmente está em dormência no inverno. A equeveria, ela está em dormência. Você vê que ela fica mais fechadinha. As folhas dela, a roseta fica mais encuridinha. E mesmo assim, ela pode soltar uma haste floral. Isso não quer dizer produtividade. Isso quer dizer que ela está se preparando para poder soltar sementes e te dar novos filhotes na primavera. Para que você tenha certeza se a sua suculenta está em dormência, eu vou te dar alguns exemplos. Preste atenção. Quando as rosetas, elas ficam mais fechadinhas, as folhas ficam mais carnudas, mais grossas, mais durinhas. Ou então as folhas da parte de baixo ficam mais secas. Isso é um indicativo de que ela está em dormência. Outro indicativo importante é quando você olha para a sua plantinha e você fala Ah, meu Deus, ela não sai do lugar, ela não cresce nunca. É um bom indicativo de que ela está em dormência. Agora eu vou te dar mais exemplos de plantas que são produtivas no inverno e as que são produtivas no verão. Fica de olho se você tem alguma dessas. Produtivas de verão. Rosa do deserto, agave, corações emaranhados, equeverias, eufórbias, huérnias, pacifiton, a estafélia e a grande maioria dos cactos. Agora as produtivas de inverno. Essas não entram em dormência agora no inverno. Fica de olho. Aeonium, alóis, cotiledons, crassulas, gastéria, graptopétalum, raórteas, calanchóis, portuaca, pacifiton, sanseverias, cédons e senéssos. Esses são alguns exemplos de suculentas produtivas no inverno e produtivas no verão. Esse vídeo eu tenho certeza que vai te ajudar a passar pelo inverno com um olhar diferente. Você vai aproveitar essa época do ano para ter mais cuidado, para se apegar mais na sua plantinha. Converse com ela, observe ela, veja o que ela está precisando. Afina a sua amizade com ela. E eu tenho certeza que o teu cultivo vai ficar mais leve. Você não vai ficar tão cheio de preocupações, tão cheio de perguntas. O nosso cultivar é assim. É com o coração. A gente faz sempre querendo acertar. A gente tenta, às vezes acerta, às vezes erra. Mas a gente está sempre procurando acertar. E quanto mais afinidade, mais intimidade você tiver com a tua planta, você vai observar. É impressionante. Eu tenho plantas que eu tenho amigas minhas que têm a mesma planta, como uma equeveria imbricata gigante, que meu marido me deu de aniversário. Comigo, ela tinha uma reação. Ela estava num ambiente, ela reagia às intempéries. Ela reagia diferente da forma que reagia na casa dessa minha amiga. É completamente diferente. Por quê? Porque você pega uma afinidade com a planta. Você pega uma intimidade com ela. Então, eu percebia quando ela não estava muito bem. E era engraçado, porque eu falava assim, e hoje ela não está muito bem. Ela não está gostando muito disso. Ou gostando muito da claridade. Eu costumava colocar ela em cima da mesa de jantar, próximo da janela, que batia o sol. Então, era uma equeveria imbricata, ficava batendo o sol ali. Beleza para ela. Mas, às vezes, ela não estava muito bem. E eu não sabia, como era uma equeveria gigante, ela estava, eu não tinha visto que por baixo, ela estava dando vários filhotinhos. Foi um presente maravilhoso. Infelizmente, ela já estava, porque tem isso também. A gente não pode esquecer que as plantas, elas têm um período de vida delas. Elas não são eternas. Então, quando você observar que a tua plantinha já deu haste floral, que a tua plantinha está dando muitos filhotes. Então, é sinal de que ela está envelhecendo. A minha deu vários filhotinhos e acabou morrendo. Mas, deixou vários filhotes para mim. Tem plantas que podem durar anos, principalmente os nossos dinossauros da botânica, que são as plantas mais antigas, tá? Que são avencas, samambaias, renda portuguesa. Elas podem durar, eu tenho amigas que já me falaram que a planta dela dura 26 anos, 38 anos. Então, eu fico de bobeira, mas elas conseguem sobreviver. Afinal de contas, elas sobrevivem há anos, né? Então, já passaram por muitas mudanças climáticas, muitas eras, muita coisa. E estão aí firme e forte. Então, assim, essa questão do tempo de vida das plantas muda muito de planta para planta. Não é porque a tua equeveria deu uma haste floral, que ela já está para morrer. Não, ela pode soltar várias hastes. Mas, isso quer dizer que ela já não é mais adolescente. Ela já é uma jovem adulta, tá? E, conforme ela vai tendo os filhotinhos, ela vai estar simbolizando que é o ciclo da vida dela. Ela está amadurecendo. Mas, o que eu estou querendo dizer para você é dessa intimidade que você deve ter com a tua plantinha. Você vai perceber tudo o que ela está precisando, o que não está precisando. Você vai bater o olho nela, mesmo de longe, você vai falar, não tem alguma coisa acontecendo. Ela não está o normal dela, entendeu? Então, é isso que eu quero levar para você. Essa consciência de que a gente faz parte dessa natureza. Essa consciência de que a gente pode usar essa natureza maravilhosa como uma ajuda, como uma terapia, como uma higiene mental, como fazer com que a nossa vida se torne mais leve. E você pode fazer muitas amizades boas, como a que a gente tem aqui no nosso grupo, nos comentários que vocês me mandam. É uma maravilha. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.